Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. O vídeo de hoje é a aula mais completa que eu fiz até agora nesse canal e é sobre a Amazon. Nesse vídeo eu vou explicar tudo que você precisa fazer para fazer o cadastro, para comprar, para aproveitar as melhores ofertas, para entrar em contato com o atendimento se for necessário. Tudo eu vou explicar. É uma aula de mais de uma hora com detalhes, inclusive, para você comprar parcelado e para você contratar um redirecionador para estar comprando na Amazon nos Estados Unidos. Se você gostar do vídeo, taca o dedo no like e se você gostar do conteúdo do canal, assina para estar acompanhando os vídeos que eu coloco toda semana. Vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente, você precisa inserir na barra de navegação o endereço amazon.com. Se por algum acaso você for redirecionado para o site da Amazon Brasil, que é o amazon.com.br, neste caso você vai estar precisando usar um VPN, que é um mascarador de IP, para estar acessando o site da Amazon dos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo sobre o VPN que eu uso, que é o NordVPN. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar assistindo o vídeo e ver exatamente como você deve instalar e contratar para poder estar usando esse VPN. A primeira coisa que você precisa fazer é a sua conta. Então, você vem aqui neste lugar, Hello, Signing Accounts and Lists. Clica aqui e aqui embaixo está escrito New Customer, Start Here. Você tem que clicar aqui neste Start Here. Você coloca o seu nome, o seu e-mail e cria uma senha. Repete o número da senha e clica nesse botão, Create Your Amazon Account. Aqui ofereceu para salvar no navegador caso você esteja usando Chrome, é só clicar em Save para salvar os dados do login. Aqui está pedindo para você entrar no seu e-mail e pegar uma senha. Vamos aqui até o e-mail para fazer a confirmação que foi solicitada pela Amazon. Já recebi o e-mail aqui, verifique sua nova conta da Amazon. Você pega o código e coloca neste campo e clica em Create Your Amazon Account. Simples assim a sua conta já está feita. Fazer uma conta na Amazon é muito simples. Agora nós vamos começar a navegar nesse mundo imenso de possibilidades que a Amazon oferece. Eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades de fazer uma compra interessante neste site. Logo após você fazer o cadastro é muito importante que você preencha duas informações. Você não pode deixar isso para depois. Você tem que vir aqui nos dados do seu cadastro, em Your Account. Clica nessa primeira opção aqui, que é do endereço, para adicionar o seu endereço. No caso, com certeza é o seu endereço americano. Eu fiz um vídeo sobre a Pack for You, que é o serviço de redirecionamento que o canal Conhecimento Vira Dinheiro indica, de confiança. Nesse vídeo eu estou explicando como você faz o cadastro no site, como que funciona todos os serviços, os preços cobrados, como você pode entrar em contato. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo para você estar conferindo e vendo todos os detalhes. Aqui a primeira opção é o país, você deixa de Estados Unidos. Eu vou preencher aqui simulando com dados fictícios, mas você vai ter que preencher com os dados do endereço americano. Aqui primeiro é o nome, você tem que verificar se no endereço americano você vai precisar colocar o seu nome ou o nome da empresa. A segunda opção é o endereço, a próxima é cidade, essa opção é o estado, essa é a opção do CEP, que é o zip code. Vai ser solicitado para você adicionar um telefone, com certeza você não tem um telefone americano, então você precisa colocar o número do endereço americano que você contratou. Porque você não pode adicionar o endereço sem um telefone. E aqui abaixo tem a opção para você colocar alguma instrução adicional, caso a empresa que você contratou o endereço americano tenha solicitado. E logo abaixo colocar um número de código na caixa, caso também a empresa do endereço americano tenha solicitado. Uma coisa muito importante para você selecionar é essa opção aqui. Aqui está perguntando quais dias a Amazon pode entregar pacotes para você. Como é para uma empresa e não para uma residência, você vai estar entregando no endereço americano que presta o serviço de redirecionamento. Obviamente eles não trabalham sábado e domingo e a Amazon entrega no sábado e no domingo. Então você tem que vir aqui e retirar a seleção de sábado e domingo. Ok? Então é só você clicar em adicionar o endereço clicando neste botão aqui que o seu endereço vai estar registrado. Agora vamos fazer a segunda coisa importante que é adicionar o modo de pagamento. Você vem no mesmo lugar. Agora é a segunda opção. Clica aqui e aqui embaixo é solicitado os dados do seu cartão de crédito internacional. Você digita aqui o nome que está escrito no cartão exatamente como está escrito no cartão. Se tiver algum sobrenome abreviado coloque ali abreviado. Coloque nesse campo o número do cartão de crédito. e aqui é a data de expiração do cartão que é um mês e um ano. E depois que você inserir essas informações clica nesse botão amarelo aqui para adicionar o seu cartão de crédito internacional como forma de pagamento. Agora eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades que você tem de economizar dentro da Amazon. A primeira opção é a Amazon Warehouse. Vou mostrar para vocês como vocês acessam essa opção. Na página inicial da Amazon arrasta a janela clicando aqui para baixo até o final. Dentro dessas opções está aqui Amazon Warehouse. Essa opção aqui. Abre essa opção e uma nova aba. E você vai ver aqui a página da Amazon Warehouse. O que que é isso? Essa opção foi criada pela Amazon para vender os produtos que foram devolvidos. Nesse caso aqui o produto não foi devolvido porque apresentou algum defeito. Ele foi devolvido porque a pessoa não gostou do produto quando viu. Porque não atendeu aquilo que a pessoa esperava. Então a pessoa devolveu. Porque aqui nos Estados Unidos há essa cultura de estar devolvendo o produto com facilidade. E a Amazon é famosa por causa disso também. Contudo fiquem atentos a um detalhe. A Amazon aceita a devolução sim. Só que se você fizer muitas devoluções recorrentes e por algum motivo eles entenderem que você não está agindo de boa fé. Eles cancelam o teu cadastro. Eles te bloqueiam de alguma maneira. Eles não fazem isso assim facilmente. É se eles constatarem que você está agindo de má fé. Então a compra sempre tem que ser feita com bom senso. Porque aqui nos Estados Unidos eles prezam muito pela honestidade. Vou mostrar para vocês qual que é a diferença de você estar comprando direto na página da Amazon e na página da Amazon Warehouse. Faz de conta que você não conhece a Amazon Warehouse. O que você faz? Você faz uma pesquisa normal. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma pesquisa de uma caixinha de som JBL Flip 5. Então você vai pesquisar aqui. Vai ver qual que é o menor preço. Você vem aqui em Sort By Feature. Clica aqui. Essa opção aqui Price Low to Right. Quer dizer do preço menor para o maior. Então você clica aqui para poder estar filtrando do menor preço para o maior. Vão aparecer aqui as primeiras opções. Nem são a caixa que você escolheu. Porque a Amazon não filtra só aquilo que você pediu. Eles têm isso no mecanismo de busca deles. De oferecer coisa que não tem nada a ver com o que você colocou. No caso, também são caixinhas da JBL. Mas não é o modelo que você digitou ali. Eles não são exatos na pesquisa. Vamos procurar. Essa aqui não está aparecendo a Flip 5. Está aparecendo a Flip 4. Aqui. A primeira que aparece JBL Flip 5. O menor preço no site da Amazon é R$ 94,95. Então se você não soubesse que existe a Amazon Warehouse. Você compraria essa caixinha. Porque você viu que é o menor preço que está no site. Certo? Contudo, como você sabe que existe a Amazon Warehouse. Você digita aqui também. JBL Flip 5. Você observa que aqui. Você vai estar procurando somente na Amazon Warehouse. Clique em buscar. Você já nota que o resultado de pesquisa é diferente da outra página da Amazon. O primeiro produto que aparece aqui. É o menor preço. Já está aparecendo o menor preço. Porque aqui é Flip 5. Aqui é Flip 4. O que você faz? Você abre o anúncio. Já aparece um preço aqui. Que no caso é R$ 73,16. Mas você não deve se ater a esse preço. Você deve verificar aqui embaixo se existem mais opções. Que é o caso aqui. Aparecem mais 10 opções. Uma coisa muito importante. Que vocês devem observar. É que. Como se trata de um produto devolvido. Ele pode variar de condição. De conservação. Então quando você clica aqui. Ele vai listar todas as condições disponíveis. Nesses produtos que foram devolvidos. O primeiro que aparece aqui. Está escrito aceitável. Que é aceitável. O que é um produto aceitável? Não está em boas condições. Ele tem algum dano aparente. Mas está funcionando. Esse aqui que é good. É um produto que não tem nenhum dano muito grande. Mas tem algum dano. Algum risquinho. Alguma coisa. Mas está funcionando. Para você verificar os detalhes. Você pode verificar aqui também. Você pode usar o tradutor. Como vai ser ensinado na academia do importador. Para traduzir o que está escrito aqui. E saber exatamente o que você está recebendo. Eu recomendo. Caso você seja uma pessoa muito exigente. Queira receber um produto em bom estado mesmo. Que você cumpre ele na condição de very good. Que é muito bom. Ou o like new. Que é como o novo. A diferença de preço é bem menor. Porque por exemplo. No like new está 92,67. E o novo está 94,95. Então é uma diferença muito pequena. Uma economia de poucos dólares. No very good você vai estar economizando cerca de 5 dólares. Então se esse valor fizer diferença para você. Se você quiser esse desconto. Você tem essa possibilidade. Se você quiser pagar muito mais barato. Que no caso aqui é 20 dólares. Mais de 20 dólares a menos. E você não se importar com o estado de conservação da caixa. Mas que ela apenas funcione. Essa aqui é uma opção que talvez te agrade. Mas eu recomendo que você opte por comprar em very good. Ou like new condition. Então vocês já viram que existe a possibilidade. De ter um desconto considerável. Dentro da Amazon Warehouse. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda opção. Que é a Amazon Renewed. Ela está aqui no final da janela. Também é essa opção aqui. Clica para abrir ela em uma nova aba também. É uma página semelhante a do Amazon Warehouse. Qual que é a diferença dos dois? Aqui no Renewed. Também são produtos abertos. Usados. Devolvidos. Só que a diferença é que. No meio destes produtos aqui. Existem produtos que deram defeito. E foram consertados. Essa é a diferença. Do Renewed e do Warehouse. Então. É mais uma opção para você pesquisar. E verificar os preços. Eu vou usar a mesma caixinha. Para a gente poder usar inicialmente. Como comparativo. Aqui também. Você vê que vai ser pesquisado. Somente dentro da Amazon Renewed. JBL Flip 5. Você pode ver que. Os resultados já são diferentes. Da outra página da Amazon Warehouse. Também. Mas o primeiro que apareceu aqui. É Flip 4. Vamos verificar os preços do Flip 5. Aqui 99. Está mais caro. 87. Vamos ver se esse é o menor preço. Que vai aparecer aqui. Do Flip 5. É. Chegamos até o final da página. Não tem outra página. Então. Aqui no Renewed. O mais barato. É. Essa caixinha de 87. Vamos abrir. Ver se tem. Um menor preço. Ou se esse é o menor preço. Tem aqui. Mais sete opções. Neste anúncio. É. O menor preço. É 87 mesmo. Então. Lá na Amazon Warehouse. A gente conseguiu mais barato. Tem a de 73. Que é no caso. Em condição aceitável. E tem a de 89. Que está. Very good. Então. Entre comprar lá na Warehouse. E aqui na Renewed. Com certeza. Se fosse. Se você fosse optar por comprar a Very Good. Compensa você comprar lá na Warehouse. Porque aqui está consertada por 87. Existem pessoas que pensam da seguinte maneira. É. Alguns produtos eletrônicos vão dar defeito. Então. É melhor ter um produto que já deu defeito. E foi consertado. E não tem possibilidade mais de dar aquele defeito. Do que um produto. Sem consertar. Então. Isso vai. De cada um. Como cada um pensa. E prefere comprar. A princípio. Aqui. Não está compensando mais que lá na Warehouse. Contudo. Nesse exemplo aqui. Dessa caixinha. Pode ser que. Em outro produto. Que você esteja querendo comprar. Aqui no Renewed. Seja mais barato que no Warehouse. Então. Eu estou mostrando para vocês. As opções. Para vocês. Entrarem. Em todas as opções. Que eu vou mostrar. Até você achar o menor preço. Que seja mais interessante para você. A terceira opção. É a oferta do dia. Ou seja. Deal of day. Você vai ver essa opção. Ou aqui. No meio da página inicial. Em alguns casos. Em contas mais antigas. Você pode acessar também. Através aqui. Do menu. Ou através dessa barra aqui. Mas. Nessa conta nova. Eu só estou verificando. Essa possibilidade. Por enquanto. Aqui. Então. Você clica aqui. Nesse link. Abre ele. Uma nova página. Então. Essa é a página inicial. Das ofertas do dia. Você vai ver aqui. Todas as ofertas. Que estão disponíveis. No dia de hoje. Você vê. Que tem aqui. Um relógio. Cronometrando. Quanto tempo. Vai durar. Essa promoção. E aí. As de baixo. Já acabaram. Essas que não. Tem o contador. As ofertas. Já acabaram. E essas aqui. Vão acabar. Vão acabar. Nas próximas. Treze horas. Aqui. Nessa página. Você também. Vai verificar. Outras possibilidades. Aqui do lado. Também. Tem. A possibilidade. De você usar. Cupons. É algo. Muito usado. Aqui nos Estados Unidos. Pessoal. Adoro. O tal. Do cupom. Então. Você vai ver. Aqui. Listado. Vários. Os cupons. De alguns produtos. Aí. Você vê. Se tem alguma coisa. Que te interessa. Para você. Estar usando. Esse cupom. De desconto. Aqui. Também. Há uma lista. Daqueles produtos. Que a gente viu. Anteriormente. Que os. Renew. E. As ofertas. Que estão. Dentro. Daquela. Categoria. Você também. Pode ver. O que está. Mais barato. Ainda. Do que. Os preços. Que são. Anunciados. Lá. Diretamente. Na página. Voltando. Aqui. Você. Também. Vai ter. Outlet. Dentro. Da Amazon. Você. Também. Pode. Economizar. Muito. Aqui. Escolhendo. Os. Produtos. E. Verificando. Alguns. Preços. De. Alto. Muito. Barato. Muito. Mais. Barato. Do que. Normal. De. Todas. As. Opções. Que. Listadas. Nessa página. De. Promoção. Do dia. Essas. Que eu mostrei. Para vocês. São as mais interessantes. Outra opção. Muito interessante. Que tem. Na Amazon. É. Oferecida. Para quem. Faz. Compras. Recorrente. Comprar. Um. Mesmo. Produto. Várias. Vezes. No mês. Só. Que. Essa. Opção. Ela. Não. Está. Disponível. Para. você acessá-la aqui na página inicial da amazon só quem sabe que ela existe consegue acessá-la diretamente então pra você ver essa opção você precisa ir no google e adicionar que amazon era um que é amazon add on pesquisa a primeira opção que está aparecendo ali é a opção que a gente está procurando abre a nova aba do seu navegador e aqui aparece todas as opções de produtos com essa possibilidade eu vou fazer um filtro aqui pra escolher um produto que pode ser interessante de você está importando de maneira recorrente é produto de beleza a maquiagem então eu vou escolher um produto aqui chover um que a mulherada gosta maybelline aqui vamos abrir o anúncio e o que é interessante aqui nesse anúncio diferente dos outros você pode verificar que aqui na lateral direita tem duas opções uma opção essa primeira aqui one time purchase é para quem vai só fazer a compra de um produto uma vez só isso e nada mais e essa compra recorrente que eu estou falando é essa segunda opção aqui subscribe and save como que funciona esse tipo de compra aqui tá falando que você vai ganhar 5% comprando um produto e vai receber a cada dois meses mas aqui você pode selecionar quantas vezes quantos meses você gostaria de estar recebendo você pode escolher por exemplo eu quero receber dois produtos a cada um mês ou você pode escolher mais ou você pode escolher mais produtos e assim você seleciona aquilo que te interessa como que funciona se você selecionar até quatro produtos você vai ter esse desconto de 5% e você vai estar recebendo quatro unidades desse produto por mês ou seja um produto por semana você vai vai ter um desconto de 5% mas se você escolher a partir de cinco produtos por mês você vai estar recebendo 15% de desconto como consta aqui na explicação de como funciona esse desconto você vai ter um desconto de 15% quando você receber cinco ou mais três produtos em um mês para o mesmo endereço com entregas automáticas se você não comprar essa quantidade você vai receber apenas cinco por cento de desconto e na primeira compra que não oferece a possibilidade de você já obter os 15% por exemplo se eu escolho seis unidades a cada um mês e tento selecionar a opção de 15% ele já corta porque essa esse desconto só vai ser dado a você depois que você receber a quantidade mínima que está estipulada ali que é de cinco unidades então você vai ter por exemplo ali tá um valor de 5,34 se você comprar a partir de cinco unidades você vai ter um desconto de 15% então vai ser vai passar para 4,54 então para quem revende o produto e costuma comprar o produto com frequência uma quantidade frequentemente essa opção é muito interessante apenas observe que não são todos os produtos na amazon que oferece que oferece isso você precisa ir aqui no google abrir essa página e verificar aqui nessa página que vai abrir quais produtos oferecem essa possibilidade outro detalhe dentro desse anúncio é por exemplo se você tá comprando um produto que não tem frete grátis por exemplo está fazendo a compra de uma unidade só e o produto não tem frete grátis a amazon tem essa essa possibilidade aqui que te dá o frete free nas compras acima de 25 dólares então quando você verificar por exemplo que você colocou o produto no checkout e está sendo cobrado frete verifique se esse anúncio tem essa possibilidade se tiver escrito isso aqui tá quer dizer que o frete vai ser free somente se você comprar no mínimo 25 dólares então estejam atentos a esse detalhe agora nós vamos falar sobre a opção mais famosa da amazon amazon prime praticamente todo mundo nos estados unidos tem a amazon a amazon oferece a você que tem um cadastro novo experimentar o prime por 30 dias você vem aqui nesse link try prime que é para você experimentar e você pode clicar nesse botão aqui para iniciar o seu cadastro teste de 30 dias eu recomendo que você use desse teste porque é de graça e quando chegar no dia 29 né 29 dia de teste você se você não quiser mais utilizar o serviço você entra lá e cancela como que que você faz esse cadastro para testar você clica nesse botão e o teu cartão já vai estar cadastrado eu coloquei o meu cartão aqui para aparecer essa opção e você clica nesse botão aqui em seguida já vai estar funcionando se você não cancelar depois vai vai debitar a prestação né a mensalidade automaticamente na fatura do seu cartão de crédito porque que o prime é interessante no meu ponto de vista para quem mora no brasil e está comprando as coisas na amazon o prime não é tão interessante obviamente como quem está aqui nos estados unidos porque você tem acesso a vídeos a filmes e séries mas é tudo em inglês não existe opção de em outros idiomas tem livros mas é em inglês então ao meu ver você pode usufruir de duas coisas interessantes que é você pode acessar o a biblioteca de música da amazon que é livre para você acessar as músicas você pode usar a nuvem da amazon para guardar fotos e você tem o que para mim é o mais interessante e o motivo único que eu assino o prime aqui nos estados unidos para mim é o frete porque eu gosto muito de comprar no ebay mas a velocidade de entrega da amazon às vezes me faz pagar um pouquinho mais mais caro para receber mais rápido para quem está comprando no brasil que diferença faz você com ter um frete mais rápido para entregar no seu endereço americano é o tempo de armazenagem que o redirecionador te oferece o prime é uma vantagem para você para evitar justamente ter que pagar esse valor se você fizer uma compra que demora muito para ser entregue tipo sete dias 15 dias o prime às vezes ele entrega no mesmo dia às vezes no dia seguinte no máximo em dois dias então é muito bom se esse valor mensal de 13 dólares que no final vai sair em torno de 14 15 dólares com os impostos não apertar você e você fizer muitas compras na amazon compensa compensa você tá contratando então é uma possibilidade que você deve analisar levando em conta a frequência que você vai comprar na amazon e o prazo que as coisas vão ter que ficar aguardando dentro do redirecionador para você tá cancelando a tua inscrição essa que você fez de teste 30 dias você vai vir aqui no menu principal da sua conta e clicar nessa opção aqui ó e or prime de membership na hora você entrar nessa janela vai aparecer a tua assinatura e a opção para você cancelar eu não vou entrar aqui porque como eu não assinei não vai aparecer a janela como vai aparecer para você que fez assinatura é só você clicar nesse link entrar na janela que vai aparecer o botão para você efetuar o cancelamento da sua assinatura eu mostrei para vocês várias maneiras de conseguir preços melhores dentro do site da amazon e agora vou mostrar para vocês uma ferramenta que ajuda vocês a terem uma noção se o preço que está sendo vendido atualmente é um preço dentro da realidade ou se é um preço que está sendo vendido acima do normal na própria amazon como que você faz isso você entra nesse site aqui ele chama camel 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 camel.com a página inicial dele é essa aqui no topo já tem o campo para você adicionar o produto que você quer verificar o histórico dele então eu vou vir aqui no produto que eu comprei a bolachinha o copiar o link vou colar aqui e vou fazer uma pesquisa ok vamos verificar os dados aqui ele mostra um gráfico para mostrar o preço do produto em um período maior aqui está começando em agosto dia 28 de agosto de 2018 é um período muito longo você pode considerar menos se chover aqui um ano vamos alterar aqui para um ano ok então lá em janeiro de 2019 ele estava custando em torno de 13 dólares 13 e 19 ele foi caindo preço foi caindo você verifica que ele chegou a 6 e 56 aqui em novembro deixa eu ver quanto que eu paguei eu paguei 6 e 49 então eu estou pagando o menor preço histórico desse produto certo então isso aqui é uma ferramenta muito interessante aqui embaixo também tem os dados resumidos para você ó o maior preço foi 16 e 42 o menor 6 e 56 uma média de 9 14 isso vendido na amazon aqui é esse produto vendido por terceiros o que eu comprei foi comprado de terceiros por isso que foi o preço mais barato aqui que é 6 e 49 é uma excelente ferramenta para você não ser passado para trás porque para quem não sabe a amazon ela tem um sistema de controle que ela fornece ao vendedor se o vendedor seleciona essa ferramenta o preço funciona assim se tem muita gente interessada no produto e ele tem pouco poucas pessoas oferecendo aquele produto a ferramenta a amazon tem uma ferramenta que aumenta o preço automaticamente então o vendedor não vai lá e aumenta essa ferramenta da amazon faz esse aumento do preço automaticamente então você consegue acompanhar esse movimento dessa ferramenta através desse gráfico para você saber se está no momento bom para você comprar ou se é melhor esperar baseados nos preços mais baratos que o produto já foi vendido então é uma maneira de você estar acompanhando a oscilação dos preços para saber quando é melhor comprar porque por exemplo nesse caso aqui você saberia que se o produto está 8,32 por exemplo e ele já foi vendido a 6,56 você não compra ele a 8,32 você espera ele baixar de novo para 6,56 para poder estar comprando outra utilidade muito interessante dessa ferramenta aqui do camel 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 é você colocar aqui um preço você coloca o e-mail o teu e-mail é cadastro amazon usa arroba gmail.com e aí você coloca o preço que te interessa para comprar esse produto vamos supor que ele esteja a 8,32 e você só vai querer comprar ele quando ele tiver 6,56 novamente aí você coloca aqui 6,56 e clique em track assim quando o produto alcançar o preço que você deseja você vai receber um e-mail do camel 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 avisando que o produto está com o preço que você queria muito 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 útil agora vamos falar um pouco sobre os filtros de pesquisa vamos pesquisar aqui relógios invicta então eu quero explicar um pouco para vocês essa barra esquerda que tem quando você faz uma pesquisa porque é em alguns casos é bom você aplicar alguns filtros de acordo com a tua necessidade essas primeiras opções aqui tem a ver com o prime quando você fez a assinatura do prime você seleciona essa opção aqui porque aí vão aparecer somente os anúncios que tem a entrega com prime que são entregas mais rápidos se você não tem o prime não tem porque você selecionar essa opção mas fora do prime existem outros vendedores que oferecem entrega rápida que é essa opção de baixo que é delivery day deixa eu ver se vai aparecer alguma opção aqui nessa opção para receber hoje apareceu vamos ver se não é prime não não é prime e está oferecendo o frete de um dia vamos voltar e ver a próxima opção aqui você pode selecionar só anúncios que tem o frete free com a amazon aqui são as categorias para você selecionar a marca as top marcas da amazon mas a opção que eu costumo usar e que são mais importantes tem alguma relevância para ser filtrada é se você for prime e se é novo ou usado se você não quer que apareça produtos usados no meio do anúncio você escolhe essa opção de new porque aí tudo que aparecer aqui são apenas produtos novos outra possibilidade de filtrar também é esse campo que tem aqui à direita para você selecionar por menor preço a opção de menor preço é essa primeira aqui clica nela que vai aparecer os preços mais baratos e para mim essa é uma ferramenta indispensável para você está sempre pesquisando e conseguindo obter o menor preço em todos os sites que você comprar sempre filtrar do menor preço para o maior preço uma coisa muito importante também que você tem que aprender quando você compra na amazon é assim como no ebay existem vendedores aqui que podem não estar vendendo produtos originais quando você entra no anúncio e está escrito que é vendido pela amazon nesse caso não existe possibilidade nenhuma do produto ser falsificado vou verificar se esse anúncio aqui é da amazon não esse anúncio não é da amazon está escrito aqui sold by clock wise a amazon apenas entrega mas quem vende é a clock wise quando é assim quando é um vendedor terceiro que está vendendo um produto que você desconfia que possa ser não ser original você tem a possibilidade de verificar a qualificação dele você vem até o final do anúncio e aqui tem a pontuação que as pessoas que compraram esse relógio deixaram para esse vendedor a primeira qualificação que está aqui é uma reclamação está falando que o relógio chegou fora da caixa então as pessoas estão falando que não é original esse segundo está falando que absolutamente é um lixo então antes de comprar qualquer coisa na amazon você precisa verificar aqui no anúncio aqui no topo abaixo desses dois botões está escrito quem vende o produto se está escrito sold by amazon compre tranquilo mas se não está escrito que é vendido diretamente pela amazon você precisa descer aqui embaixo e verificar as qualificações das pessoas que já compraram o produto para saber se se trata de um produto bom e original se você tem alguma dúvida a respeito do produto existe também essa opção aqui acima das pessoas que tiveram algum tipo de dúvida e deixaram aqui então a resposta já está ali às vezes a tua dúvida já foi perguntada antes então você verifica aqui nessas perguntas se já tem uma resposta à tua pergunta para verificar o que está sendo perguntado e a resposta você usa o método que o Felipe ensinou para traduzir tudo o que tiver em inglês você pode clicar nesse botão aqui para verificar todas as perguntas que foram feitas ele abre e aparece tudo e aí você vê se tem alguma coisa já respondendo o que você tem dúvida ou não caso você tenha verificado as respostas do produto aqui e não tenha sanado a tua dúvida você vem até aqui em cima e você clica aqui no nome da empresa que está vendendo esse produto e clica neste botão para poder estar enviando uma pergunta para o vendedor você seleciona essa opção aqui porque você não comprou essa primeira opção é caso você tenha comprado então deixe de selecionar essa segunda opção e aqui você escolhe sobre o que é a pergunta vamos supor que seja detalhes do produto você clica aqui para escrever a mensagem escreve a mensagem aqui neste campo se você quiser adicionar alguma foto você pode e depois de preencher a mensagem você clica aqui em enviar o e-mail outra coisa que é importante você estar observando é o peso dos produtos porque quando você contrata um redirecionador você precisa saber o peso do que você está comprando se está dentro do limite que você está pretendendo pagar de frete aqui em todos os anúncios da Amazon eles colocam um peso só que esse peso aqui não é o peso exato muitas vezes esse peso pode se referir somente ao produto e não ao produto dentro da caixa e com a caixa de embalagem então você deve ter esse peso como um parâmetro para você ter uma ideia aí você adiciona um pouco mais de peso para você poder estar estimando mais ou menos o peso do produto e acima tem as dimensões também para você estar estimando o espaço que vai estar ocupando dentro da caixa se você tem dificuldade com relação aos pesos americanos eu recomendo que você use um conversor no Google você digita o peso em inglês para converter no peso brasileiro que no caso seria por exemplo ali onces é os então você coloca no Google os para gramas e aí já aparece um site para você clicar e converter por exemplo aqui está 11.7 automaticamente ele já falou que 11.7 onças é 331 gramas então se você tiver dificuldade em fazer essas conversões use de um site como esse você pode fazer conversão de vários pesos de onça para quilo de libra para quilo tudo usando esse tipo de site voltando aqui no produto aqui tem toda a descrição do produto com todas as informações caso você queira informações adicionais mais detalhadas para que não ocorra nenhum perigo de você pensar que o produto é uma coisa e depois ele ser outra agora eu vou mostrar para vocês como funciona o processo de compra depois que você escolheu o produto vamos simular com esse produto aqui você clica nesse botão para adicionar ele no carrinho em seguida você clica nesse botão aqui se você quiser efetuar o pagamento se você quiser voltar e continuar comprando você clica neste botão aqui como a gente está vendo como funciona o pagamento vamos continuar para o checkout que é o pagamento aqui tem um endereço fictício que eu adicionei porque se não tiver o endereço ele não vai dar continuidade para eu poder explicar então vamos colocar para entregar nesse endereço você confirma se o endereço está correto aqui e está sendo cobrado nesse caso um frete de R$ 5,99 é só um anúncio que eu escolhi aleatoriamente só para explicar como funciona continue e aqui já é a página que você escolhe como vai ser efetuado o pagamento então está selecionado o cartão de crédito que você inseriu lá nos dados de pagamento você confirma o endereço está oferecendo o Prime aqui eu não quero coloco no thanks e aqui é a página final do pagamento se eu clicar aqui automaticamente o pedido vai ser feito você deve ter um cuidado adicional com os dados que você adicionou por isso você tem que usar essa tela de checagem para você verificar se tudo está certo confere aqui se o endereço que você colocou todos os dados do endereço está certo verifica aqui se os dados do cartão está correto e se atente a um detalhe muito mas muito muito importante aqui nessa parte do chip address é o endereço que a Amazon vai enviar o seu produto nos Estados Unidos esse endereço aqui o billing address ele é o endereço do seu cartão de crédito no Brasil nesse endereço você não pode colocar o endereço dos Estados Unidos porque senão seu pagamento vai ser recusado o endereço que consta aqui tem que ser o endereço exatamente como você registrou no seu cartão de crédito internacional fique muito atento a esse detalhe porque se na hora que você tentar pagar apareceu o erro de que o endereço não deu de que alguma informação não bate provavelmente é isso então você checou aqui está tudo certo se você tem algum código de promoção você adiciona aqui para você que intenciona comprar na Amazon e pagar parcelado existe a parcelado usa que é uma empresa que possibilita você estar parcelando as suas compras internacionais eu fiz um vídeo a respeito deles também vou deixar na descrição para você para você ver também como funciona como fazer o cadastro e todos os detalhes veja o link na descrição desse vídeo clica em apply que é aplicar e aqui embaixo está os dados do produto está falando que ele custa R$ 4,94 e que você vai pagar um frete de R$ 5,99 nesse caso aqui se eu tivesse adicionado R$ 25 de produtos no carrinho automaticamente a Amazon daria o frete grátis mas não é o caso é só um exemplo então é só para vocês checarem como funciona e vocês podem ver aqui no sumário do pagamento que tem o valor do produto o valor do frete e aqui embaixo tem um valor de tax o que é tax? é o imposto americano aqui diferente do Brasil o valor do imposto não é embutido no valor do produto no valor que você vê no anúncio todo o valor de imposto ele é inserido na hora do pagamento para você saber exatamente quanto você está pagando de imposto então aqui tem o valor total antes da adição do imposto e aqui embaixo com a adição do imposto o valor total é esse você sempre vai estar pagando esse imposto em todas as compras que você fizer nos Estados Unidos então depois que você checou tudo está tudo ok clica aqui para poder estar fazendo o pedido eu vou mostrar para você agora quais dados aparecem logo após a compra em seguida a compra você vai ver esse botão para rastrear a entrega um segundo botão para falar que tem algum problema problema com a ordem o terceiro botão é para cancelar o pedido e o quarto botão é para editar a ordem esses dois botões eu não vou mostrar agora porque eles cabem mais no caso quando o produto já está a caminho esse terceiro botão é importante caso você tenha cometido algum erro na hora de comprar não observou algum detalhe e logo em seguida que você comprou você viu nossa está errado nesse caso você tem que usar esse botão porque muitos vendedores só oferecem essa possibilidade logo após a compra depois que enviar o produto esse botão some então se você cancelar nesse botão de cancelamento você vai ver essa janela com essas opções nenhuma dessas opções é cabível nesse caso porque o produto não foi enviado ainda então essas opções todas que estão aparecendo aqui eu vou falar para vocês o pacote não chegou se está faltando peça chegou danificado ou com defeito diferente do que eu pedi esses quatro casos aqui não cabem especificamente nessa opção porque o produto não foi enviado ainda se você quer desistir logo após a compra por um erro seu você tem que escolher a última opção porque essa quinta opção também está falando que você não precisa mais do produto você pode escolher essa opção também para desistir porque você cometeu um erro vocês podem escolher essa opção ou essa opção se você está cancelando logo após a compra agora vamos voltar aqui eu vou mostrar para vocês sobre esse quarto botão que é ver ou editar a ordem nesse caso se você fez a compra e por exemplo viu que você colocou o número do endereço errado você vem aqui para poder editar o endereço você clica nesse botão change para estar podendo alterar o endereço se você quer alterar o método de pagamento você clica nesse botão para alterar a forma de pagamento se você tiver algum código que você descobriu logo em seguida que você esqueceu de adicionar você insere ele e clica nesse botão aqui e você verifica que se os valores estão corretos tudo está ok e então depois de alterar os dados que você precisa vai estar tudo ok e a compra vai prosseguir normalmente agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de exemplo de compras onde o envio já foi feito depois que o envio é feito você pode verificar que as informações e os botões que aparecem são diferentes então eu vou mostrar para vocês o que cada botão aqui que é importante para que ele serve o que você pode fazer em cada caso nesse primeiro exemplo aqui o primeiro botão tem esse botão padrão que é para poder rastrear a entrega que é esse botão aqui quando você clica nesse botão você abre essa janela com as informações de rastreamento está falando que foi enviado data do envio e está falando que foi enviado hoje e quando for sair para entrega vai atualizar que saiu para entrega e depois a entrega aqui embaixo tem algumas informações adicionais você não precisa se preocupar com esses botões porque eles também estão disponíveis lá na janela anterior a única informação adicional que tem aqui que não tem lá na página inicial é o tracking isso aqui se você clicar nesse link vai abrir uma janela com os detalhes do andamento da entrega que é essa aqui está falando por onde ele está passando se você quiser acompanhar em detalhes mas isso na verdade não é necessário voltando a janela com os dados da compra você pode ver que o próximo botão que também é amarelo está falando sobre suporte esse suporte é um suporte direto do fabricante nesse caso essa compra foi feita direto do fabricante e ele forneceu esse acesso direto a ele mas aqui nos estados unidos o suporte geralmente quando é com fabricante é tudo por telefone então se você não fala inglês não vai ser útil para você até porque você vai ter que fazer uma ligação e não é útil porque é melhor que você entre em contato com os vendedores sempre através de mensagem então eu vou ignorar esse segundo botão e eu vou para o segundo botão que é esse aqui que é solicitar o cancelamento esse botão aqui não está em todas as compras esse fabricante em especial oferece essa possibilidade você pode ver que em outras compras que eu fiz não tem esse botão então não é todo vendedor que dá essa opção quando você clica no botão aparece essa janela e nessa janela tem a seguinte mensagem a sua ordem está a caminho nós faremos o melhor para atender o seu pedido mas o cancelamento não é garantido isso porque a entrega está a caminho eles não garantem que isso possa ser cancelado no ponto que já está então você clica nesse botão amarelo request cancellation aqui para solicitar o cancelamento mas não é certeza que o cancelamento vai ocorrer eu recomendo que você não solicite o cancelamento da entrega porque existe a possibilidade do cancelamento não ser atendido quando o produto for entregue então solicite a devolução do produto que é mais fácil o teu pedido ser atendido voltando aqui a página de compras o próximo botão é sobre atualização das instruções de entrega quando você clicar no botão de atualização de dados vai abrir essa janela e vão dar quatro opções para você falar por que você quer atualizar algum tipo de informação na primeira pergunta a opção é nós necessitamos de alguma instrução adicional para encontrar o seu endereço a segunda pergunta é nós necessitamos de algum código de segurança isso porque aqui nos Estados Unidos nos prédios não nos condomínios eles pedem um código no portão para você entrar dentro do condomínio então se a pessoa esqueceu essa é a opção a terceira pergunta é onde nós devemos deixar os pacotes desse endereço ou seja se você quer um lugar específico tipo deixa perto da porta deixa perto da janela deixa na garagem ou algum outro lugar e a quarta opção é é esse endereço fechado para entregas no sábado no domingo caso você não tenha selecionado aquela opção que eu ensinei no começo do vídeo para não fazer entregas no sábado no domingo é uma opção que você tem de colocar aqui escolher essa quarta opção e colocar as informações falando que não pode entregar nesse dia o quinto botão já é o caso de devolução quando clica no botão de retorno aparece essa janela ao você escolher essa opção aqui vai aparecer essas opções para você explicar porque você está devolvendo o produto você escolhe a opção que é cabível na tua situação você traduz essas opções para saber qual que é cabível na tua no teu caso escolhe clica no botão para continuar e dar uma satisfação do porque você quer está devolvendo esse produto agora vou mostrar para vocês outros botões que também podem aparecer nas suas compras cada compra aparece botões diferentes porque cada vendedor pode escolher o que ele vai oferecer ao seu comprador nessa próxima compra tem um botão que não tem acima que é esse aqui leave seller feedback que é deixar uma qualificação para o vendedor quando você clica no botão para deixar uma qualificação para o vendedor aparece essa janela você vai escolher quantas estrelinhas você dá para ele essas estrelinhas aqui você escolhe a quantidade de estrelinhas que você vai dar para ele e você vai escrever aqui uma qualificação para ele aqui está perguntando se o item está de acordo com o anunciado você escolhe sim ou não e clica no botão para enviar a qualificação que você acha que o vendedor merece por último eu vou mostrar para vocês mais um botão que pode aparecer que é esse aqui a maioria dos vendedores não colocam esse botão nas compras mas é uma opção interessante porque é um botão direto para você está enviando uma mensagem para o vendedor eu ensinei para vocês no começo como fazer isso lá direto no anúncio mas alguns vendedores também oferecem a possibilidade de você estar entrando em contato com eles nos dados da compra quando você clica nesse botão você vem para essa página aqui você apenas digita uma mensagem para o vendedor neste campo e depois você clica no botão para poder estar enviando o e-mail para ele eu ensinei para vocês várias maneiras para vocês estarem contactando o vendedor mas também existe a possibilidade de você contactar a Amazon isso algumas vezes pode ser que seja necessário porque já aconteceu comigo inclusive deu mandar mensagem para um vendedor ele não responder quando isso acontece você precisa chamar a Amazon para fazer uma intermediação para resolver o problema só que não aparece na página da Amazon nenhum botão nenhum link direto para você estar entrando em contato com eles mas eu consegui um link que dá acesso a essa página para você estar contactando eles eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês estarem acessando essa página e salvando ela no seu navegador para se no futuro você precisar entrar em contato com a Amazon você já vai estar com o caminho gravado no seu navegador como que funciona você clica nesse botão amarelo vai abrir uma janela com mensagens de robô mensagens automáticas sem que você clicar nesse botão aqui você vai abrir a possibilidade de entrar em contato com um assistente pessoa porque agora quem está conversando com você é o robô tanto que está aparecendo botões e não uma pessoa conversando você responde aqui as perguntas que o robô vai te perguntar para ele estar podendo te encaminhar para um atendente específico sobre o assunto que você quer conversar é uma opção muito interessante porque hoje em dia as empresas grandes se recusam a dar atendimento direto para o consumidor a Amazon é atenciosa nesse sentido então se você precisar use desse contato direto com a Amazon então pessoal é isso eu tentei passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho das melhores oportunidades que existem dentro da Amazon eu espero que eu tenha explicado de maneira bem clara para vocês terem entendido espero que seja útil espero que vocês tenham gostado até a próxima Tchau